Eu destruo e interajo comigo. Mas qual é a relação do cachorro com a dor? Quando tu bate nele, ele só tá entendendo que ele tá interagindo? Ele não cria nenhum tipo de medo do dono? É, ele pode... O cachorro é assim, ó. O gato, o felino, eu entendo pouco, tá? Mas o felino, se você fizer qualquer coisa que causa incômodo nele, ele não chega mais perto de você, cara. Se ofende de verdade. O felino é um bicho... O cachorro não, por isso falar, ah, esse cara é igual o cachorro, né? Porque, acho que por mais que você faça entre aspas, judia dele e tal, mas em algum momento se você lá fez a base dele, porque todo mundo faz a base, um filhotinho chegou, você vai dar carinho pra ele, vai pegar no colo e tal, então tá feita a base de afeto, né, de interação. Depois, se você bater nesse cachorro, cara, por mais que ele tenha medo de você, ele vem abaixado, assim, fazendo esse mijando todo, mas ele vai vir. Entendi. Ele vai vir. Ele não se ofende quando tu trata ele mal, depois que a base tá completa. Tá consolidada. E quando tu briga com ele e ele sai meio triste e deita na caminha, o que que tá acontecendo ali? Então, o cachorro, ele entende essa mudança de tonalidade de voz, né? Ele entende isso daí. Só que isso é muito perigoso também. Porque do mesmo jeito que a gente muda a tonalidade de voz por um algo ruim, a gente pode condicionar dele querer entrar naquela rotina de sentir aquela tonalidade de voz. Então, eu já vou sempre pra uma outra saída. Qual que é a saída? Poxa, por que que eu tô brigando pro meu cachorro? Ah, toda vez eu tenho que brigar porque ele tá mordendo o pé da mesa. Vamos entender o porquê que ele tá mordendo o pé da mesa do que ficar brigando. Porque, às vezes, se eu tô brigando, por mais que ele sai dali e vai quietinho lá na caminha, ele pode entender que é uma interação. Até uma interação meio frustrante, mas é uma interação. Então, eu já penso no quê? Bom, ele tá querendo roer. Então, ele tá querendo roer alguma coisa de madeira. Vamos dar alguma outra coisa pra ele roer. Porque o cachorro precisa roer. É isso que as pessoas não entendem. O cachorro precisa morder. Ele precisa. Ele precisa roer. É igual criança. Criança precisa pegar. Mostra um brinquedo pra uma criança e fala assim Olha que bonitinho. Né? O que que ele vai fazer? Ele vai, deixa eu ver. Não é? Toda criança faz isso. E o cachorro é a mesma coisa. Então, se ele vê alguma coisa, ele vai querer meter o dente lá, que são as garras dele. Então, ao invés da gente ficar repreendendo toda vez, a gente tem que o quê? Criar sempre uma saída reforçadora. Então, qual que é a saída reforçadora? Ah, ele quer roer? Então, dê algo pra ele roer. Ah, e qual é o momento que ele tá mordendo o pé da mesa? Ah, ele morde sempre no período noturno. Poxa, vamos encaixar uma rotina nesse período noturno? Se esse cachorro já tá liberado pra sair pra passear, com o ciclo vacinal feito, vamos levar esse cachorro pra passear no período noturno? Gastar essa energia? Ah, não tá indo. Então, vamos incluir uma rotina de brincadeira, de algum brinquedo interativo, alguma coisa. Hoje em dia, você pegar uma garrafa pet, cachorrinho pequeno, uma garrafa pet, 600ml aí, colocar a ração lá dentro, furar ela, pra ele sentir o cheiro e jogar pra ele, é um puta brinquedo, cara. Mas ele não consegue tirar aquela ração da linha. Ele vai ficar mordendo, vai perder tempo, perder tempo, perder tempo e... Ah, tá, entendi. Não é pra ele conseguir, é só pra ele gastar energia. Exatamente. Entendi. Mas e aí, tipo assim, e se ele prefere comer a cadeira? Nenhum outro brinquedo ele se interessa? Então, aí que entra o negócio, o cachorro não tem muita preferência disso. Se nós conseguirmos mudar essa rotina, aí o que eu falo? Eu falo pros clientes. Tem cliente que fala assim, ah, mas ele larga o brinquedo, vai lá pra mordida a cadeira. Então, o que você faz? Vamos entrar ao contrário do condicionamento. Então, qual que é o princípio do condicionamento? Repetição, não é? Então, se a gente diminuir essa repetição de mordida de pé de mesa, a gente tira esse condicionamento. Então, levanta a cadeira. Põe a cadeira pra cima. Ou não deixa ele chegar naquele ambiente. Se ele não repetir esse comportamento por um determinado tempo, aquilo perde a graça. Ah, entendi. Se ele não conseguir mais fazer aquilo, ele perde o interesse. Perde o interesse. Ele até esquece que ele gostava daquilo. Exatamente, ele perde o interesse. Ah, entendi. Que fim levou aquela cachorra lá? Do? Do varal. Do varal. Aí corrigiu. Mas o cara teve que fazer a rotina. Entrou com uma rotina. Antes dele trabalhar, saia pra passear. Intercalava rodízio de brinquedo, enriquecimento ambiental. à noite ele chegava, saia pra passear. Não precisa muito, é meia hora, quarenta minutos. É um autoconhecimento, né? É mais do ser humano do que do cachorro o negócio. Aí ele falou assim, cara, é engraçado, cara, eu chego pra trabalhar, o cachorro tá esperando, meu. Condicionou. O Tina, ela sabe que a chegada dele, aquele mudança de luminosidade, temperatura, vai chegar o dono. E ela vai pra rua. E ela vai chegar o dono. Tchau, tchau. Obrigado.